Por volta de 7h20 da noite, aqui na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia, o caboclo chega montado numa moto como essa aqui, ó. Esse motociclista, ele vem com a moto, vem aqui comigo, Isaiu do Santos vai me acompanhar, e passa aqui, ó, pelo local onde ficam as carnes, freezers, e vem parar com a moto bem aqui, neste ponto onde eu estou. Diego, a partir daí, o que aconteceu? Então, Douglas, o que acontece? A gente, eu estava do lado de fora, nesse momento, achei que fosse até um conhecido da gente, né, um amigo da gente. Abordei ele aqui, ele foi um tanto agressivo, falou comigo agressivamente, aí, nessa hora, eu já percebi que tratava-se de uma coisa diferente, né, de um assalto, de um roubo, né, foi nas melhores peças da casa, do açougue, exatamente. E aí, por fim, ele saiu, ficou ali fora um pouco, foi embora, voltou novamente, depois, uns 10 minutos, e aí sim, ele pegou todas as carnes que ele queria, chegou até o caixa, eu que estava no caixa, sempre com palavras agressivas, sempre sarcástico, sorrindo, perguntando por que eu estava com medo, por que eu estava chorando, né. E aí, ele, na hora de pagar, eu passei a compra dele no caixa, na hora de pagar, simplesmente, ele bateu nas minhas costas e foi embora. Sorrindo? Sorrindo, exatamente, sorrindo. A moto ligada o tempo todo? A moto ligada o tempo todo. E aí, quanto que deu de carne ali? Deu em torno de 450 reais, mais ou menos. Nós registramos o boletim de ocorrência, aqui na 13ª Delegacia, né, e, infelizmente, para nós, é uma coisa muito triste, né, apesar do fato inusitado, né, Douglas? Mas é uma coisa muito triste, porque a gente está aqui trabalhando, a gente está trabalhando aqui até as 20 horas, para chegar um cidadão desse, levar as nossas carnes, fruto do nosso trabalho, e ainda tirar sarro, tirar onda da gente. Que cara de pau, hein, entrar lá. Ah, primeiro, só de entrar de moto, já é um desrespeito com o proprietário, um desrespeito com quem está trabalhando e com os clientes desse açougue. Depois ainda, pede um monte de carna, na hora de pagar, vai embora. Vai embora ali, ainda dá um tapinha nas costas. Se você reconhece esse homem, ó, entra em contato com a polícia, é só ligar no 190 Polícia Militar ou 197 Polícia Civil, tá bom?